A cada ano, as descobertas científicas ajudam a humanidade a atingir maiores esclarecimentos acerca de determinados mistérios. O ano de 2022 trouxe diversos avanços e 2023 não é diferente. Conheça agora os 5 maiores destaques da ciência em 2023. Um dos grandes destaques de 2023 é a vacina contra a dengue, que não só foi aprovada pela Anvisa, como também foi implantada no SUS. A fórmula chamada Kidenga foi desenvolvida pela farmacêutica japonesa Takeda. A vacina em questão interage com o sistema imunológico e leva o corpo a responder da mesma forma que faria ao ser exposto à dengue, mas de forma segura, sem que a doença venha à tona realmente. O imunizante também já recebeu aval de organizações internacionais, como a Agência Sanitária Europeia. O ano de 2023 também fez com que a comunidade científica ficasse muito mais esclarecida no que diz respeito ao Alzheimer. Com direito a inúmeras descobertas como fatores que aumentam ou reduzem o risco de obter a doença. Estudos revelaram até possíveis causas da doença, como danos na massa branca do cérebro. Inovações tecnológicas também marcaram presença nessa batalha. Em 2023 também tivemos grandes avanços no diagnóstico e no tratamento de determinados tipos de câncer. Cientistas criaram uma IA que prevê necessidade de enxame de câncer de pulmão e até mesmo o risco de morte. Cientistas finalmente descobriram por que tratamentos para câncer pioram a dor e chegaram a desenvolver tratamentos como ondas de ultrassom para quimioterapia mais localizada. Implante que facilita o tratamento contra o câncer também foram destaques no ano. A fonte da juventude é uma ideia de pura fantasia, mas e se o cientista encontrasse um jeito de rejuvenescer o ser humano? É claro que ainda está fora da realidade, mas vimos grandes passos, como a combinação de moléculas que pode ajudar a reverter o envelhecimento. O ano também foi recheado de descobertas sobre como transformar o pensamento em linguagem. Cientistas criaram um decodificador semântico que traduz a atividade cerebral em linguagem escrita, com algoritmo semelhante ao usado pelo chat GBT. Além disso, inventaram o primeiro capacete do mundo que lê mentes e traduz pensamento em texto. Mas então pessoal, o que vocês acharam? Comente aí nos comentários qual dessas novas descobertas te impressionou mais. Aproveita e me segue lá no meu Instagram. Lá faço post todo dia sobre ciência e outros assuntos. Garanto que vai ser bom pra você. Bem, esse é o fim do vídeo. Fique com Deus e até mais!